E aí família, subiu o latãozão aí, ó, de agradecimento pro SCAR Fui rapidão lá, só pra agradecer, já passou um pouquinho, mas bora erguer o latãozinho aqui Fechou? Tamo junto Fui, tá? E aí Gatão, como que tá? Que cachota, que um índio bebê. Corre e vem ainda voado. E aí, da hora? Boa, dá um ali, boi. Postou? Isso é louco, esse ficou top, hein, família? Aí, ó. Rabiola aqui, ó. Ó, bem de Rabiola. Isso é louco, hein? Que tapa! Tá pequena, Rabiola, ainda. Aí, ó, o que foi do Serginho aqui, ó. Já voltando. Aí, ó, os dois aí, ó. Já foi. Nem grudou, pô. Barriga. Aí, ó. Pipa de 2K do Serginho foi embora. Batendo carretilha. Aí, ó. Os peitão voltando. Ó, família. Esse aqui é do pessoal do outro lado, ó. Vocês vão ver o encontro aqui agora, ó. Olha! Vai, moleque! Vive! Vive que é você! Marcha, marcha, Doriana! Corre pra trás, corre pra trás! 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 E aí? Boa! Da hora! Ó lá, família. Quadradão indo embora. Do Doriana. E vamo que vamo. Mano o Lucão no toque. Pode ver, Lucão! Que molhão, mano. Chegou, Matheus. Ó a pose do Doriana. Vai ser a capa de vídeo. Ó, acerte aí. Tira a remela, Doriana. A câmera é boa. Tira a MOB no maracarta, these three. Do Lodi. Do quem? A face? Todos os pifas desse cara é pêsseo, por serem. Tu abre no alto. E os Lord dos Pipas ali, a Flugson des médicos no ... Eu não estou não, eu peio e... Eu nunca soltei não, não. Não tem nada que ele perdeu aqui Não tem nada que ele perdeu aqui Não tem nada que ele perdeu aqui Barra a rabiola pra não perder a rabiola E ele já perdeu Olha o do boi aqui Cadê o Silvio? Cala o papo lá Dica aí Matheus Dica essa linha já era É que tava na linha do mancho Agora pegar O boi esticando aqui Qualquer coisa abre um pouco pra pegar os dois Aí ó O boi meteu o bico reto aqui ó Ixi Maria Foi os dois aqui ó Mas nem tirando todos um dá pra pegar os dois Foi legal Foi os dois não Tem que pegar o pipa morto lá Aí ó O autor aí ó Do bico reto Família o boizinho ó Ele tava soltando aqui com a gente Pera aí a gente arrumar o foco Ele já foi pro outro lado lá pra terrelo Que a reposição dos caras do outro lado tá devagar O boizinho no Nike Ó o boizinho aqui no Nike Na reta do prédio Já virou Virou Do Brasil branco e preto Nossa Esticando Falou que vai cortando a mão Já vira também Calma Não, por que não Não, calma Ele vai virar pô Os caras me liando o cara aí É que calma Os caras é Tá esperando ajeitar mais um pouco de cima Pra ele definir o ângulo Nossa, é X andado Pô Aí família do boizinho Ó Na hora que largou família Aí outro vulcão aqui ó Ele já tá voltando Esperou um pouquinho pra fazer o X Olha os dois aí na tela aí ó Xzão em Xzão em Xzão em Ó já foi Olha o Caio mano Desceu aqui ó Aí o pipo que ele cortou tá indo aqui ó Isso é louco Xzão em Aí família Lucão subindo aí ó Quadradão ó Chama fi A beolinha solar A fitona é bem grossa Aqui o Lucão manda a linha pra caramba Então rapaziada Então rapaziada Pra vocês que fica por um quadrado Não desbica É tudo relo combinado ó Xzão Um abre pro outro lado Outro abre com o outro Espera voltar E a rabiola As fitona bem grossa mesmo Pra poder enxergar de longe Lembrando que é Fita solar ou embaliche mano Então a rabiola ela fica bem levinha mano Bem levinha mesmo Ó E pra você ver do manchinho aqui Tá mal cortando no vento ó As fitinha começa a afinar ó Porque o plástico ele é bem Bem leve Bem ruinzinho Aí começa a ficar assim ó Fechou? Daqui a pouco não Ó deitados os dois Agora não Ainda tá quinado Dá só um golinho pra cima Cauê Ó Relão ó Vamos no Vai com as ideias Ele tava aqui cara Ele tá ali pra gente Ó Relão ó Ih o cara aquinou Aquinado Ai Vai abrir Cauê Vai abrir Será que ele tem um dom? Será que ele tem um dom? Será que ele tem um dom? Vai cair Molequezica da balada Nem reduz Nem reduz Vai de segunda Vamos Estica já Mais um pra baixo Mais um pra baixo Mais um pra baixo Nossa Olha só o verde forcando Olha lá o xepa aí forcando Aí chatei família Ó o cara abrindo todo pra direita aqui É o inimigo Ó o cara abrindo ao massa O do Caio é aqui ó Ó a família Primeira vez que eu botei certo aí sem desfocar Cê é louco Ó vai Já deixa o likezão Já deixa o like que cê é louco Nossa 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 O cara Já cortou Já cortou Já puxa tudo Puxa Puxa tudo que der Marcha 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 filho Cê é louco? Deixa a linha morta Vem vindo pra trás Cauê Ó O boizinho tá cortando hoje família Boizinho tá cortando Aí ó O inimigo aqui ó Ó o Nikezão vai chamar no Nike, aí família Pra quem não sabe daí é um Nike O meu tá sem força nenhuma Vem pra trás, vem pra trás Ele vai entrar dentro da sua barriga e vai tomar, ele vai escorregar Vai escorregar, não vai para a primeira que fica Aí vai, vai Bicão que nadão tomou Eu acho que foi o Joe esse relo, hein Eu acho que foi o Joe Eu acho que foi o Joe Dá aquele mais grauzinho Isso, bebê Já joga pra cima o bico Não abriu ainda não Joga pra baixo, Cauê Joga pra baixo o bico de novo Os caras já pegou Aí Olha lá Falei que pegou, ó Pegaram sim, pô Nossa, é o seu amigo Eu falei, não, é a moto dele O... O... O mano que tava lá O Vintal falando É que eu tô caçando pra ele 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 Mas ele já saiu assim, ó Vem O cara tá aqui, ó A família Ui, me perdi Achei Ele pegou térmica lá, tá voltando Ela fechou a cara Ela tá sem capacete, eu acho Ele parou pra ajeitar de novo, Cauê Nossa, não tô enxergando Vai sair do relo, para a mão Vai, Cauê, vai, Cauê Esse é porrariel, hein Esse é porrariel Tá, já foi Parcela de novo, filhão Não, parcela Eu não tô enxergando nada, parça Olha lá Desenrola Bate Joga de ladinho Tem um quadrado lá do lado também, viu Ah, mas aí você vai entrando Sua casa já era Fala do cara tá aqui, ó Ai, cuspiu em mim Ó, dois mandadão lá, ó Cara, esse eu disse o seu tênis, Sérgio Vai tá coleguinha Dá nada, é bom que fica limpo Vou deixar, vai, fala aí, fala aí, fala aí, Cauê Ninguém tá puro, fala Ninguém tá puro, caralho Ai, caliquinha Pede os likes aí, pede os likes aí Manda muitos likes Dá o joinha, rapaz Dá o joinha, cara Joinha, filho Esqueça O pai tá tocando direito Tá preu lá, bolocoteiro, olha lá, ó Pode vir, invejoso Valeu Ó, família Recuridão Recuridão top Que o Wesley fez, mano, manchinha no toque Dei rabiola errada pra ele, ó Essa rabiola aqui era pra um latãozinho lá da VG, mano Errei na rabiola Aí, ó Moizinho erguendo o latãozinho Pensinho do Sérginho É o barquinho É o famoso barquinho Fala aí, ô... Manchinha Mudou o rótulo Ó, mudei o rótulo agora na mais folha... Nova embalagem Plotada Ih, me perdi aqui, me perdi aqui, peraí Aí, ó Aí, então, agradecer novamente aí, família Pelos dois mil inscritos Fechou? É que não dá pra ver, mas tá escrito arte do relo ali, ó Abriu, abriu, abriu Nós, chateia, Serginho, passa cola Não passa cola? Você é louco? Não, eu ia deixar Não, mas depois Aí, família Agora, agora, onde escola, ó Cinco litros de durex, ó lá, ó Nossa, o cara já voltou a 300 É o Cauê Nossa, mano Cadê o pipa dele? Aqui embaixo Aqui embaixo Não, acho que não era o Cauê, não, mano Era ele, mano Então vai lá, parcela aí Não, o do Cauê tá visuolado Parcela não, que tem o Lachê pra lá, ó É, tem o preto lá embaixo, ó Ó o Tão de pipa lá, ó, família Cadê outro aqui, ó Ó o do Cauê aqui, ó, tô falando o quê? Ô, caixa d'água dois Ah, caralho Ó, isso daqui é a caixa d'água Isso daqui é a outra caixa d'água Tá mano, cadê, ó Essa aí é a caixa d'água falante Família, o relo tá longe Nossa, mano Já foi, já foi Quebrou, quebrou a linha Quebrou a linha É, ó lá, o milionário lá, ó Quebrou a linha dele Cê é louco, ó Passou não Nem pegou na linha, ó Agora É Cê é louco, que dó, mano Ó Longe, longe, longe Vou dar mais um zoom de novo, ó Cê tá maluco Ó o bagulho descendo Nossa, eu também Fui dormir, era meia noite No dia do jogo eu abandonei até o trampo Eu ia trampar, mano Vinha aqui no mó ódio em casa Coloquei a calça O boot na hora que eu saí Aí nas árvores Homem desgraçado Vamos ver se vai ter Nossa, estou louco Vamos acompanhar aqui na rua, família Que dá acesso lá Aquelas árvores Se eu tivesse pra casa Eu ia ter que ir montado Salve, família Beleza Dá um liga nesse trampo aqui Tá maluco? Quem faz essas folhas aqui pra mim É o mano PH Fechou, rapaziada? Já vou deixar o telefone de todos os parceiros do canal na descrição Fechou o telefone, Instagram, tudo Demorou? E aproveitando Essa medida aqui É daquele gabarito Medida exclusiva Não passa pra ninguém essa Precisa contratar o Nel Demorou? É a lápis O chebrite ali Aqui Barãozinho de 55 Vandinha de 50 Latãozinho Meu modelinho Com três medidas Tem uma medida aí de outro parceiro meu Demorou, família? E aqui, ó Esqueça tudo, fio Linhas Madruga Aqui é o poder Máquina de cortar tudo Já segue eles lá Tamo junto Valeu